TAPETE VERMELHO Esta primeira que começa na próxima terça-feira é Decepção, que vai retratar o afastamento de Israel em relação a Deus e o péssimo exemplo dado por aqueles que um dia foram escolhidos para conduzir a nação rumo aos caminhos do Senhor. Gente, olha só os figurinos da nova série Reis. É tudo muito bem produzido, muito bem planejado, pensado, estudado, para que fosse o mais fidedigno possível as histórias originais. 92 atores foram escalados para fazer esta primeira temporada. E outra novidade que tem essa série vai ser a parceria com as redes sociais. Tudo muito digital. Você consegue conferir tudo no site r7.com.br. Com vários podcasts, episódios disponíveis por lá. E a partir da próxima terça-feira, às 9 horas da noite, também na tela da Record TV, a estreia da primeira temporada A Decepção. A princípio serão várias temporadas. Serão divididas em temporadas. E essa primeira vai contar um resumo de toda a história de Reis. A partir de então, da segunda, serão feitas as histórias de cada um dos Reis. A começar pelo Rei Saúl, que será o protagonista da segunda temporada. Vai ser uma série que vai contar a história de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E, claro, vai explorar a fundo os escritos dos livros Primeiro e Segundo Reis e Primeiro e Segundo Crônicas. O diretor da série Reis vai conversar aqui com a gente. Juan Pablo, como que foi toda essa produção? Bom, pode esperar muita acção e muita emoção e uma história maravilhosa. E o que teve de diferente? Vai ser feito em forma de série, né? As pessoas estão acostumadas com o formato de novela. Quantas temporadas? O que a gente vai ver na tela da Record? Ainda não sei quantas temporadas são. Não me comentaram, né? Eu acho que vão ser muitas. Mas cada temporada vai ter uma história diferente. Então, você, se está trabalhando e perdeu a primeira temporada, pode assistir a segunda. Ou pode assistir uma temporada e a outra não. Mas cada temporada tem uma história e uns protagonistas diferentes. E acontece num momento da história diferente. Então, todas as temporadas vão ter coisas novas para perceber. Novas histórias, novos reis, novos inimigos, novos vilães. Luan, vocês fizeram uma coletiva totalmente diferente, numa sala de cinema. Até para mostrar para todo mundo um trechinho dessa superprodução, né? A gente viu que tem muito figurino, tem muitos atores. Foi uma mega estrutura que vocês montaram para essa série? É uma mega produção. É a primeira vez que eu trabalho desse jeito, com uma produção tão, tão, tão grande. Temos mais de 90 atores, não sei quantas peças de figurino, 100 mil peças de figurino. Muitas locações. Tuvimos mais de 100 locações diferentes. Muitas batalhas, muitos eventos. É super, super produção. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.